Carne de laboratório, cultivada, sintética, artificial, in vitro, enfim, vários nomes para uma invenção que surpreende em todos os sentidos, principalmente pelas controvérsias. E são elas que vão ser assunto no vídeo de hoje. Se a carne de laboratório é realmente uma solução para o problema do uso de animais na nossa alimentação. Se ela de fato é vegana. Se não for, será que a gente deveria flexibilizar a nossa ética? E se for, que tipos de estereótipos ela combate ou reforça sobre o veganismo? Será que a gente pode chamar mesmo de carne? O que esperar daqui pra frente com ela? Pode parecer que existem muitas perguntas para poucas respostas, mas não é bem assim. Falta mais discussão na informação do que informação em si, e é isso que eu queria comentar com vocês. Eu já participei da criação de um roteiro sobre carne de laboratório, só que não deu tempo de discutir alguns dos espectros éticos e tecnológicos. Então eu vou me aprofundar nesses pontos com as minhas impressões agora. Eu vou falar das diferentes carnes de laboratório, se são veganas, acessíveis, se tá certo chamá-las de carne, porque isso pra esse só já dá toda uma treta. E que produtos são feitos além delas em laboratório. Claro, tudo com base na ciência, porque aqui veganismas têm achismo. Pra gente entender melhor as questões éticas por trás da carne de laboratório, a gente precisa falar de como ela é produzida. Ou melhor, como elas são produzidas. No plural mesmo, porque não tem só uma forma de fazer carne em laboratório. No geral, essas carnes podem ser feitas a partir de uma fonte animal, vegetal ou até mesmo com micro-organismos. A carne de laboratório de fonte animal, ela é a grande controvérsia desse vídeo. E como o próprio nome já diz, as células são obtidas de animais, geralmente através de uma biópsia, que é a coleta de uma amostra de tecido do animal. Essa amostra costuma ser de células-tronco, que são um tipo celular que se diferencia em vários outros, como células do músculo ou de gordura. E as células são colocadas em um recipiente, onde vão se multiplicar imersas em uma substância nutritiva. Enquanto elas são, entre aspas, exercitadas mecanicamente. E isso permite que elas aumentem o tamanho e teor de proteína delas. Até formar a massa que a gente entende como carne. Isso pode acontecer em um bioreator, que é um equipamento onde o pesquisador tem mais controle do processo, em termos de temperatura, pressão e outros parâmetros. Mas quem é como eu e quer saber das plantas, a gente tem as carnes da Beyond Meat. Eles não querem revelar os segredos veganos deles, apenas falam que usam um processo que envolve uma combinação de aquecimento, espiamento e pressão para criar a textura, sabor e aparência da carne, a partir de diferentes fontes, como ervilha, arroz integral, fava e outros alimentos. E não é só a tecnologia gringa. Tem a versão brasileira também, que tem até uma língua artificial para testar os sabores da carne. Outras possibilidades são as bioimpressões para fazer esses produtos. A partir de plantas, a empresa Nova Meat imprime tridimensionalmente alimentos em estrutura análoga ao músculo da carne. E seguindo esse princípio, outra empresa, a Plantage, transforma plantas em uma espécie de salmão. A River Foods produz diferentes produtos com análogos a peixes. Já a Redefined Meat faz uma variedade de carnes. Ou a Sable Eat, que tem um robô que funciona como um chefe automatizado. Mas usar plantas não são a única forma de fazer carne de laboratório sem carne animal. Dá para usar micro-organismos para isso. Se comer carne feita por um micro-organismo pode parecer coisa de outro planeta, você devia saber que tem gente que vinha fazer isso lá em Marche. A Solar Foods firmou uma parceria com a Agência Espacial Europeia visando isso. Essa ideia é de produzir proteína usando CO2, eletricidade e água. Mas os pesquisadores já fazem isso entre nós, terráqueos. E eles usam uma bactéria que produz uma proteína chamada Solen. Que é transformada em pó e serve de base para construir a carne e outros alimentos. Mas nem tudo é tão bacana. A gente tem que pensar nos problemas envolvendo a carne de laboratório. Se os animais ficam realmente livres nessa história. No caso da carne cultivada de origem animal, ainda tem o uso de animais. Que é um problema por si só. E esse uso basicamente acontece mais de uma vez. Através da obtenção de células de parte do músculo retirado dos animais criados para isso. Ou de animais abatedores. Como eu disse na introdução, mas não cheguei a detalhar. Isso costuma acontecer através de uma biópsia. Embora seja um procedimento usual na medicina humana e veterinária. Tem uma diferença entre você fazer ele por uma questão de necessidade em prol do paciente. E por uma questão de interesse próprio. De qualquer modo, é um procedimento invasivo. E o quão invasivo é, varia com a técnica da biópsia. Ela pode envolver agulhas, que é menos invasivo, mas inferior na obtenção em quantidade e qualidade das células. Que é a obtenção por incisão. E essa obtenção por incisão é um processo mais controlado, porém, mais invasivo. Para ambas as técnicas, um protocolo considerado, entre aspas, ideal. É do animal ser imobilizado em uma gaiola e ser dado com um sedativo em um anestésico local. Se você acha que isso é estritamente pensando em minimizar a dor do animal. O que eles querem, e eu vou citar, é assegurar a segurança do veterinário. Para que ele não seja atacado, devido ao estresse do animal, como procedimento. Infelizmente, o que se sabe é que alterações comportamentais por conta disso são observadas até 19 horas após a biópsia. Isso pode variar e depende do que é considerado como alteração comportamental. Fora o que nós não percebemos. Vale lembrar que a gente está no próspero mundo do capitalismo, onde não se brinca com lucro, né? Então, claro, para obter as células, é interessante minimizar o número de animais, entre aspas, doadores. E maximizar tanto o número quanto o tamanho das biópsias feitas em cada um. A minimização não é feita pensando nos animais. É pensando em tirar o maior proveito dos animais que estão lá para não terem que gastar tanto com vários animais. No caso das células, é difícil delas se multiplicarem eternamente sem sofrer mutações ao longo das gerações. E isso pode estar alterando o produto, que é a carne composta por elas. Mesmo que os animais não fossem abatidos, eles seriam forçados à existência e criados simplesmente como fonte de células. Aliás, o que acontece com eles, se ou quando eles envelhecerem e gerarem mais despesas do que o lucro? Porque com o envelhecimento, principalmente meses após o nascimento, diminui a quantidade de um tipo de célula do músculo que costuma ser de interesse em receber o processo. Também diminui a capacidade dessa célula se diferenciar em outros tipos de interesse. O sexo e a espécie também podem influenciar na entrada das qualidades das células, assim como o local de obtenção. Será que isso é um incentivo a manterem certos tipos de animais por certos períodos, fazerem melhoramento genético? E pensando também em tudo isso, quantos animais foram usados até agora? O que acontece depois que eles não são mais úteis? Eles passam finalmente a viver uma vida livre e morrem de causas naturais? Se é que eles já não foram impactados por todo o estresse que passaram? Pensando de forma eficiente, será que eles não são mortos e as células de interesse coletadas? Ou será que eles não produziriam carne tradicional com isso, pensando em longo prazo? Tem empresa que tenta justificar, dizendo que são diferentes de muitos do mercado de carne de laboratório. Eles alegam que fazem a bióxia uma vez em velho de vales, porque imortalizam as células. Ou seja, supostamente contornariam a dificuldade das mutações ao longo do tempo. Isso pode ser feito reprogramando as células, que curiosamente envolve fazer modificações nelas. Embora isso por si só não seja um problema. A questão é que as implicações disso para carne de laboratório não são totalmente conhecidas. Mas essa empresa atualmente faz isso com o que é chamada de imortalização espontânea, que acontece sem os pesquisadores inserirem modificações. Um tipo de célula que é diferente do que as empresas da área costumam usar, chamado fibroblasto. De qualquer forma, é difícil fazer com que essas células sejam de fato imortais. E quanto mais tempo existem, maior a chance de alguma alteração aparecer e algo dar errado no meio do caminho. É por isso que a maioria das empresas faz a bióxia várias vezes. Para ter um maior controle de segurança através dos lojas produzidos. Usar a célula de animais ainda gera dependência da existência deles para fazer esse tipo de coisa. Mas antes, no processo até chegar nisso, de fazer uma só vez, para isso eles já fizeram várias bióxias em um mesmo animal. E então o produto acaba sendo fruto da injustiça. Se a situação envolvesse humanos, cães, ungados, como cobaias, provavelmente haveria a famosa indignação seletiva. Mesmo em um experimento científico e artístico feito em humanos voluntários, que consentiram fazer carne com as próprias células, teve esse tipo de indignação. O projeto foi conduzido justamente para a ideia de ver a reação do público e questionar a ética da carne de laboratório de outras espécies animais. Como eu disse que geralmente o processo envolve uma biópsia, a exceção é quando obtém as células de penas que caíram naturalmente. Se forem utilizar uma pena que caiu na natureza, ou uma que caiu de um animal que está no santuário, não teria uma implicação ética na integridade física e psicológica daquele ser. Mas seria esse o caso? Porque tem empresa que depende do descarte dos abatedouros, e pode parecer que estão aproveitando o descarte. Mas e quando ele não houvesse? Tem casos também que usa a pena, mas para chegar na pena eles fizeram biópsias antes em outros animais, até chegarem nesse tipo de abordagem. O problema mais oculto depende do tipo do meio de cultivo, ou seja, a mistura de substâncias que nutre as células que vão virar a carne. Como a ideia é em tal ambiente que elas cresceriam no corpo do animal, muitos métodos de produção da carne de laboratório usam um meio com soro bovino fetal, uma substância obtida a partir do sangue de fetos de vacas grávidas no momento de abate, o que torna essa maneira de produzir a carne de laboratório dependente da existência de abatedouros. Além do problema ético, tem um técnico, em termos do custo do meio, sem falar da variabilidade na composição entre lotes e riscos de contaminação. Por conta disso, alternativas desse soro têm sido propostas entregando componentes como lisados de plaquetas humanas, extratos de plantas ou fungos, mas mais pesquisas são importantes para ajustar a composição dos meios para manter a linha de celular de forma acessível, escalável e produtiva. As alternativas existem principalmente quando a produção da carne cultivada é do bolo micro-organismos, que os meios com outras composições já são mais estabelecidos. Tem várias coisas para considerar, só que o uso mais inesperado de animais é em carne sem células animais e sem o tal do soro. Talvez fosse intuitivo pensar que elas não teriam uso animal, mas isso nem sempre é verdade. Na regulamentação da carne da Impossible Foods, tinha um ingrediente isolado da soja, e eles optaram por seguir com essa formulação e realizar testes da substância em animais. Vale lembrar que o FDA é como se fosse um visa estadunidense, e ele aceita mudanças de protocolos desde que sejam devidamente justificadas. A Impossible Foods já tinha evidências a respeito da segurança da substância sem esse tipo de teste. Teve uma avaliação por especialistas em segurança de alimentos de diferentes universidades que de forma unânime classificaram o produto na categoria de reconhecido como seguro em geral, o que o colocava dentro das regulações federais de segurança de alimentos. Mas eles queriam ter uma No Passions Letter do FDA, que é uma carta sem nenhum questionamento, sem mais questionamentos, para realmente ter o produto como seguro. Isso faz sentido, mas eles poderiam ter feito isso sem testes animais, mesmo que o processo fosse mais burocrático, que tivesse que fazer uma alteração do produto para essa aprovação. E sim, esse ingrediente dá um sabor característico da carne, assim como faz o hambúrguer da Beyond Meat e vários outros usando outras estratégias. Mas a empresa tentou justificar a atitude como um mal necessário para um bem maior. Quantas vezes na história da ciência já não cometemos o erro do mal necessário com humanos, onde foi totalmente desnecessário e apenas levou a um mal maior? Por que a gente muda as vítimas e não tendo as mesmas desculpas? Com critérios arbitrários, como inteligência, diferenças físicas e, no caso agora, espécies. Mas que não dizem respeito à capacidade de sentir e ter interesses. O que é necessário para algo ser necessário? É bem problemático o conceito especista do que é necessidade, do que é conseguir fazer um produto vegano ou ser vegano. Muitas vezes, expressões como eu preciso de, ou é necessário o quê, ou eu não consigo ser, são usadas por pessoas ou empresas em contextos que não realmente refletem necessidade ou impedimento. Existe uma diferença brutal entre necessidade e preferência. Fora que a PIA, que é uma organização que diz ser em prol dos animais, quis entrar na história como se eles estivessem indignados com a situação. Enfim, a hipocrisia, porque eles parabenizam redes que vendem carnes felizes ou outros derivados de animais nessa linha. E segundo a Impossible Foods, um cientista da PIA que orientou a empresa em como conduzir os testes de animais. Algo semelhante acontece com outras empresas que pretendem usar novos ingredientes, como a Solar Foods. O processo regulatório desse tipo de produto da Solar Foods, por padrão, envolve testes em animais e dura dois anos. A empresa não fornece muitas informações a respeito, então provavelmente não vai ser feito com outra abordagem. Agora saindo do meu menino de abafo, a boa notícia é que tem carne de laboratório veganas, mas a pergunta que pode surgir é, será que ela já saiu nos laboratórios e foram para as prateleiras? Não basta chegar na prateleira, tem que dar para chegar no prato. Tem países que comercializam carne de laboratório feita com células animais, mas pensando nas opções éticas sem animais, essas são mais disponíveis, tanto nacional quanto internacionalmente. De qualquer forma, a carne de laboratório costuma ser mais cara que a convencional. Pensando no cenário nacional, aquela carne de laboratório feita com plantas, que era estrangeira, ela tentou fazer sucesso no Brasil, mas fracassou nas vendas porque o preço era salgado. Perdeu para a versão BR. Ao mesmo tempo que essas novas carnes podem ser bem-vindas, é importante não passar a ideia de que elas são necessárias para novos hábitos, o que poderia afastar pessoas que querem mudar o seu consumo no presente, mas não têm acesso a essas carnes. E é diferente comparar o quilo da carne e de alimentos vegetais in natura, que poderiam compensar. Até porque a gente pode tomar como exemplo uma situação comum na minha vida, na verdade, na vida de uma amiga minha, que é vegana, ela já ouviu muito das pessoas que elas nunca comeram algo vegano. Ela sempre fica sem entender como ninguém chegou a comer arroz, feijão, batata, mandioca, legumes, frutas e tudo que não ganha de um animal. E ela não aguenta mais ver um produto vegano processado na prateleira com um preço que está aos olhos da cara e as pessoas sem conhecerem a alimentação vegana barata, prática, saborosa e nutritiva. Essa minha amiga, ela faz o que pode com o que tem, mas também ama novas tecnologias. Só que ela sabe que a carne de laboratório não é perfeita, e ela é sempre questionada se esses produtos podem ser chamados de carne. Uma polêmica que já até rendeu processos ou proibições em certas partes do mundo foi por usarem termos como carne ou afins para se referirem a um produto sem derivados animais, mesmo deixando essa informação clara na embalagem. Bom, essa revolta veio de empresas com produtos não veganos. Fica bem evidente ser uma preocupação com a concorrência no mercado, não com a língua em si. Mas nem tem sentido comprar essa briga, porque a gente cresce com nomes como leite de coco, couve-manteiga, lagarta, patinho, cupim e muitos outros que nem sempre representam o que a gente come realmente, mas eles servem para a gente se comunicar. Sem falar que nomes para se referirem a derivados animais, eles que são realmente problemáticos, mas eles não geram preocupação. O que é vitelo? É bezerro? Morto? A carne de um bezerro que mataram após separarem da mãe na indústria do leite. Mas ninguém precisa saber da parte suja. Outro ponto é ao ver a definição dos termos no dicionário. Carne, leite e outras palavras não se restringem à origem animal. Vale lembrar que a língua é dinâmica, ela é diversa. E se um significado é para agregar, em vez de causar prejuízo, facilitando o entendimento das pessoas, a conexão, por que não? Tem até empresa com produtos veganos que aproveitou essa polêmica de uma forma inteligente. Eles chamam os produtos no negativo, uma espécie de não carne, não maionese, não leite. Alguns criadores de conteúdo fazem isso com os pratos. Nós, dog, pão sem queijo, pão de beijo e outros nomes. Eu sei que eu entrei numa discussão de língua portuguesa sobre a carne, mas o que dá para fazer além dela no laboratório? Dá para fazer leite, clara de ovo, mel. Se esse vídeo passar de 100 curtidas, eu faço um sobre a ética e a ciência por trás desses outros produtos feitos em um laboratório. E do laboratório para a prateleira e, claro, para o nosso prato, deu para ver que existem alcances e desafios e que a ética por trás da carne de laboratório depende da sua origem. Ao mesmo tempo que eu vejo carne de laboratório veganas como bem-vindas, eu defendo o veganismo popular descomplicado. Afinal, o veganismo é político, abolicionista. Para votarmos com o que compramos e abolir a exploração animal no dia, a gente precisa primeiro conseguir comprar, ter o que comer no agora. Mais do que ter como fim um futuro vegano, precisamos fazer o veganismo um meio para o futuro. E isso a gente constrói nesse momento, fazendo parte do movimento e popularizando ele para o povo. Não é difícil ser vegano. Difícil é para os animais a gente não ser. Se quiserem ver um vídeo onde eu falo das relações entre veganismo e biotecnologia, vocês podem clicar nesse daqui, acho que está aqui, né, do lado, ou nesse outro que está recomendado embaixo. Veganizem por aí e até a próxima, pessoal!